Porque ela esquece tá pra mim É lógico que eu vou, lógico que eu vou Tacar essa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Porque ela esquece tá pra mim É lógico que eu vou, lógico que eu vou Tacar essa novinha dentro do gol, dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Diz pra babinha que me esculachou, olha só como o jogo virou Com a BM com a lã de casa, mas olha só campeão de gol Emvejou, se tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nós tá cheio de novinha, vai, vai, porque ela se quer sentar pra mim É lógico que eu vou, lógico que eu vou, tacar essa novinha dentro do gol Me chegou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque ela senta pro vaguinho, é lógico que eu vou, lógico que eu vou Tacar essa novinha dentro do gol, dentro do gol Me chegou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ele é só do arte, mande agarrar, ensaiar que vai cantar no mare No mare, sem fim, bora e ameóis Chama na pressão, repertório atualizado, daquele jeito que você gosta S.O.S. Asteamento, ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou, lógico que eu vou, tacar essa novinha dentro do gol Me chegou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque ela se quer sentar pra mim É lógico que eu vou, lógico que eu vou, tacar essa novinha dentro do gol Me chegou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Digi pra novinha que me esquilachou, olha só como o jogo virou Com a BM, com a Alain de casa, mas ela só campeão de gol Invejou se tá se perguntando, porque que a vida é assim E Anderson Duarte da novinha, ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou, lógico que eu vou O Edson agora não vai ser pai, não pode mais não, né? Vou te amassar dentro do gol, dentro do gol, gol, gol Diz, diz, porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou, lógico que eu vou Mas ela é zona minha dentro do gol E chegou com esse popô, vou te amassar dentro do gol, gol Elite CD, chama na pração, chama, chama na pração Eita, porros não, Mário Fernandes Atualizando sempre, Vaguinho Isaia CDs Alô, Samuel Aristide Você me liga, de madrugada pra matar sua carência E me enganar, você já tem experiência Eu sempre caio na amadilha, peraí, caiu não Eu caía, porque daqui pra frente Se desse a tarde você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me ligar de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Se caso me ligar de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Alô, 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 Galera do Candidé Tutu CDs, ETN e gravações Assis.com, Budi do Carvalho Você me liga, de madrugada pra matar sua carência E me enganar, você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se dessa tarde você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me ligar de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Se caso, caso me ligar de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Alô, Pedro Feitosa Pedro Fofinho, o nome dele é Longeorge Doutor Stephanie Svete, o melhor site de aposta do Brasil Mari sempre tá chegando Alô, doutora Amanda Alô, Jorge, alô, doutora Stephanie Alô, Pira Evite cedência Covardia minha de ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta, gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta de se enganar Alô, Daniel Macedo Douglas Amaro Martoni, M.A. é o nome dele M.A. Provações Oi, oi, oi Chama no senhor Graça Banda Covardia minha de ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil evitar Mas gosta de se enganar Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Alô, Gustavo Lima, meu embaixador Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tenho um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tenho um mel Tenho um mel Que acalma O meu desejo E me leva E me leva Até o céu É surreal É surreal É surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor Deus Isso é Mari Fernandes Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria, nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Eu me disse antes Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar em mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao teu, a boca sua Eu não te trocaria, nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Isso é Mário Fernandes pra rascar o coração Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas eu não acho Alguém doível Só acho amor incompatível Foi parte Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no arde Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi parte Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no arde Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala aqui pra te buscar Ainda não é tarde Alô, vídeos musicais E nem som do arde Eu fui de CDs Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas eu não acho Alguém doível Só acho amor incompatível Foi parte Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi parte Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no arde Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala aqui pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde É o repertório novo da Maria Fernandes É o Elite CDs Alô, tuto CDs É TN Gravações Meu parceiro Tarsis da Cordeão e Eric Lande Que música, viu? Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueira pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Eu disse na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Alô, guto, alô, piano Minha galera do cano e derra um beijo Eu disse cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música eu lembrei na hora viu Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Alô, receio musicais Ponto da música Clipes, vídeos Amolite CDs Repertório novo pra tocar no São João e no Paredão Viu? Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na mar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde Eu vou ter que engolir a seca essa decepção De ter um lado perto do seu amor de menos Meu coração é sempre quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte O que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex do meu coração Namorando, não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex aqui no meu colchão Namorando, não Namorando, não Namorando, não Alô, SOS, a estreamento A melhor do Ceará Indenção Duarte Alô, Bira Vídeos musicais Alô, Paco da música De ter um lado perto do seu amor de menos Meu coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex do meu coração Namorando, não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex aqui no meu colchão Namorando, não Alô, Vibe Namorando, não Namorando, não Repertório novo da Mari Fernandes pra lascar o coração Alô, Elite CDs Alô, meu parceiro Douglas Amaro Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Queria ser o segurança da boate pra falar Em vestes esgotados seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair peito louca E esquecer da bebida as amigas e a força E me ligar falando me buscar Eu te amo, me perdoa S.O.S. Rastreamento Alô, Carlos Aristides, Samuel Aristides É Vertigo Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, hein, Vaguinha? E esquecer das amigas E da voz Te buscar Te amo Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair peito louca E esquecer da bebida E me ligar falando me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Alô, Eressão Duarte Daniel Macedo Alô, Vitinha Parigueira do Siqueira Isso é Mari Fernandes Repertório novo Eressão Duarte Empurra 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 Alô, Vitinha Daniel Duarte Douglas Amaro Uma menina simpática Me olhou de canto quando ela brotou na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De Juju na paz com a lacosta entortada Ela veio preparada Foi no bailão do beco Que ela começou a tocar os proibidão E começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Vou pra tuas na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Queira noite eu vou te deixar louca Pra tuas na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Queira noite eu vou te deixar louca Pra tuas na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Queira noite eu vou te deixar louca Foi no bailão da serra que ela se destaca Que Juju na paz com a lacosta entortada Ela veio preparada Foi no bailão do meio Que ela começou a tocar os proibidão E começou a jogar Eu vou fazer uma proposta E agarrar e dançar Vou pra tuas na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Queira noite eu vou te deixar louca Pra tuas na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Queira noite eu vou te deixar louca Queira noite eu vou te deixar louca Pra tuas na língua, amor Bota, bota, vai Vai me fazer esse favor Queira noite eu vou te deixar louca Pra tuas na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Queira noite eu vou te deixar louca Pra tuas na língua, chau Vá tuas na língua, pare sem fim Dia 29 de Jura ao vivo em Fortaleza Que porra, que porra Olha o swing dessa banda A traição Começa nas conversas apagadas É agenda no Instagram Uma segunda imitação A traição É uma olhada torta Uma cara da maldosa Uma coisa do garoto na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí se tem direito e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí se tem direito e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí se tem direito e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí se tem direito e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí se tem direito e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação E daí se tem direito e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E a gás É machado oficial do mar e sem fim Repertório novo, albina no endessomate Elice é desse Você vem me buscar Se amando, tô indo Cancei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Alô, Simone Mendes Acertou mais um, amiga véia Prepara Pois chama na pressão Elite CDs Repertório novo da Mari pro Mari sem fim Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no meu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só amando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero ver que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero ver que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Alô, Robertão Alô, Lilita Novinha Celso Ruiz é o nome dele Alô, pra mim a galera do meu Pernambuco A galera do Canidé O nome dele é Elite Cedesso Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no meu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só amando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Cê vem me buscar Só amando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Priscila Mare S.O.S. Rastreamento Alô Valdemar Alô Piano Alô Piano Isaias Você não sei o De onde veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, não trans Quer desafiar Cê vai Cê vai Cê vai Cê vai Cê vai Jogando Cê vai 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 Toma, 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 toma Joga a mão em cima, quem tá sem limite diz aí Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma Bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papinho, faz assim, vem, 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 vem em mim Hoje, hoje eu tô facinho, hoje, hoje eu tô facinho Então toma, 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 então toma, 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 Daniel Duarte Então toma, 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 toma A Bira, toma, vai Diz a verdade Que saudade amor, música nova da Mari Fernandes Sempre que te vejo, me bate num desejo de te amar Lembro dos momentos, do nosso passado voltar a chorar Me perdoei, sei que machuquei, mas me arrependi Tô com saudade do teu amor, volta pra mim Que saudade amor, eu não sei viver sem ti Se a desistir amor, por favor volta pra mim Não me deixe só, eu imploro amor, volta pra mim Ah, eu imploro amor, volta pra mim E se eu der na infernadez Sempre que te vejo, me bate num desejo de te amar Lembro dos momentos, do nosso passado voltar a chorar Me perdoei, sei que machuquei, mas me arrependi Tô com saudade do teu amor, volta pra mim Que saudade amor, eu não sei viver sem ti Se a desistir amor, por favor volta pra mim Não me deixe só, eu imploro amor, volta pra mim Ah, eu imploro amor, volta pra mim Que saudade amor, eu não sei viver sem ti Se a desistir amor, por favor volta pra mim Não me deixe só, eu imploro amor, volta pra mim Ah, eu imploro amor, volta pra mim Ah, eu imploro amor, volta pra mim É pra lascar o coração Você já foi de ar a zê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima a baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Disse, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Disse, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Alô, Gustavo Lima, meu embaixador Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal Fecha os olhos Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu É surreal É surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo Eu fecho os olhos Eu me sinto mal Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.